Por que falar de felicidade em Nabokov, um autor, sempre relacionado com questões sexuais? Mas, ao final, eu queria falar dessa coisa e falei com o filho de Nabokov, Dmitry, que me parecia que o Nabokov sempre tinha, sempre era esse grande escritor da felicidade. O Nabokov está presente realmente na sua vida. Quanto que ele já te ajudou na sua vida pessoal e na sua vida como escritora, lendo a obra dele? Bom, me ajudou muito porque acho que eu me apaixonei para o inglês através do Nabokov. O que ficou da sua rica e infinitamente doce língua russa depois de completar sua lolita americana? Lolita, como já escrevi, foi um registro do meu caso de amor em uma língua inglesa. No entanto, quando tentei traduzir minha Lolita para o russo, senti infelizmente. Música 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 Música